Vamos com notícias agora lá de Paranaíba, porque uma carreta com carga inflamável pega fogo na BR-158. O Alex Santos tem mais detalhes. Uma carreta pegou fogo na tarde do último sábado em um trecho duplicado da BR-158, sentido Paranaíba-Cacilândia, próxima entrada que dá acesso ao Jardim das Paineiras, aqui em Paranaíba. Segundo o corpo de bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 13h20. A carreta de trem estava carregada com pneus, compressores e desodorante aerossol. Foram empregados dois caminhões de combate a incêndios do corpo de bombeiros de Paranaíba e também um caminhão bombeiro cedido pela usina Cedro, que deu apoio à ocorrência. Olha, a equipe utilizou 15 mil litros de água para controlar as chamas no veículo. A rodovia operou com apenas uma pista liberada, enquanto o corpo de bombeiros realizava o rescaldo do incêndio. Ainda segundo a corporação, o motorista desacoplou o veículo de carga e não foi incendiado. Apenas o primeiro semirreboque que pegou fogo. O condutor da carreta seguia de São Paulo, capital, com destino à cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo informações extraoficiais, o motorista percebeu a fumaça saindo da carga, parou no acostamento e o fogo acabou se alastrando. As causas do fogo ainda são desconhecidas.